O novo pagamento extra foi anunciado nesta semana pelo INSS e eu tenho certeza que você que está acompanhando esse vídeo vai poder receber agora e ainda não está sabendo dessa informação. O Instituto Nacional do Seguro Social liberou nesta semana a aprovação do novo abono extra no valor de R$ 3.960 para aposentados e pensionistas e que vai estar sendo disponibilizado nos próximos dias. Isso não se trata de um projeto de lei. É importante deixar claro para vocês que se trata de um pagamento que já foi aprovado, está confirmado e vai cair na conta dos aposentados e dos pensionistas do INSS. Amigos e amigas, a live de hoje é extremamente importante. Além desse pagamento, eu vou trazer para vocês todas as explicações, passar aqui as últimas notícias referente ao seu benefício. Então, presta muita atenção, fica comigo até o final, porque quando a gente trata aqui no canal de pagamento, é realmente muito importante que você assista até o final para não perder nenhum detalhe dessa notícia. São milhões de aposentados e pensionistas que vão receber e é essa informação que eu trago agora para vocês aqui em mais um boletim informativo no nosso portal de notícias. Para começar aqui o nosso vídeo, eu quero fazer um breve agradecimento a todos vocês que estão acompanhando. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo essa live nesse momento e, claro, convidar todos vocês a fazerem parte aqui do nosso canal, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Isso é muito importante para que você receba todos os dias as últimas notícias referente ao seu benefício, as principais notícias do INSS. Você pode se inscrever aqui de forma 100% gratuita, não paga nada e ainda acompanha todas as informações todos os dias. Vamos lá conferir quem vai receber R$ 3.960,00 de abono extra do INSS. Quando que isso vai acontecer? Qual que é a lista completa? Os beneficiários do INSS poderão receber um valor de R$ 3.960,00 referente ao abono natalino, tá? No ano de 2023, não há expectativa de ter esse pagamento antecipado, mas você vai acompanhar que tem gente que vai receber essa quantia aí muito grande na conta no final do ano, certo? Vamos acompanhar aqui quem vai ter direito ao 13º salário do INSS com esse pagamento que vai estar incluso junto ao 13º nesse pagamento de R$ 3.960,00 e todas as demais informações também. Põe na tela. O INSS paga diversos tipos de benefício, mas quem tem direito ao 13º salário do INSS são os aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio reclusão, auxílio acidente e auxílio doença. O 13º salário do INSS equivale ao mesmo valor da renda do beneficiário. São duas parcelas de 50% do valor total pagas em meses definidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Portanto, o valor de 2023 seria calculado dessa forma. Presta atenção. Quem recebe um salário mínimo teria direito a R$ 1.302,00 dividido em duas parcelas, né? Como pagamento do 13º salário. Portanto, são duas parcelas de R$ 651,00 pagos junto com o salário em dois meses. Ou seja, quem ganha um salário maior também tem direito e há valores até mesmo maiores do abono. Contudo, de acordo com o governo federal, o salário mínimo vai aumentar mais uma vez no ano de 2023. Então, o 13º salário do INSS também vai aumentar e nós vamos acompanhar essa informação. Esse abono que vai ser pago para os aposentados e você precisa acompanhar. Põe na tela. No ano de 2023, o salário mínimo vai aumentar ainda mais. De acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de R$ 1.302,00 que temos agora, o salário mínimo vai para R$ 1.320,00. Ainda, o novo presidente pretende instituir uma política de valorização do piso salarial que corresponde à inflação mais o PIB. Esse novo aumento chegará às contas dos brasileiros no dia 1º de maio, conforme declarou o ministro do trabalho, Luiz Marinho. Porém, pessoal, como vocês sabem, o INSS possui um calendário próprio de pagamentos. O novo valor chega na data definida no calendário, mas para o final do mês, como é de praxe, como você já está acostumado a receber. Então, o 13º salário do INSS é pago juntamente com o salário previdenciário. Nesse ano de 2023, as datas de pagamento desse abono vão ser agosto e novembro, primeira e segunda parcelas. Portanto, já devem contar com o novo reajuste salarial. Com o novo reajuste do salário mínimo para R$ 1.320,00, quem recebe apenas o piso salarial tem direito a receber o salário mais uma parcela de R$ 660,00, tanto no mês de agosto quanto no mês de novembro. Esses dois valores somam um total de R$ 1.980,00. Então, é só fazer o seguinte aqui. No mês de agosto, você é aposentado que recebe um salário mínimo, vai receber R$ 1.320,00 de salário, mais a primeira parcela do 13º no valor de R$ 660,00, totalizando, então, no mês de agosto, R$ 1.980,00. Como são em dois meses que os beneficiários recebem o 13º salário, então, vão receber R$ 3.960,00 na conta entre agosto e novembro desse ano de 2023. R$ 1.320,00 do salário, mais R$ 660,00 da parcela do 13º e depois, no mês seguinte, mais R$ 1.320,00 do salário e mais R$ 660,00 da segunda parcela do 13º salário, que vai totalizar um abono extra de R$ 3.960,00 na conta para você aposentado, pensionista, beneficiário do auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, enfim, todos os beneficiários do INSS que têm direito ao 13º salário, vão estar recebendo essa quantia na conta agora no final do ano. Muito obrigado pela sua presença, eu peço para que você já compartilhe com pelo menos 5 amigos essa informação, é importante que você ajude as outras pessoas a ficarem bem informadas com as últimas informações do INSS, tenha um ótimo dia e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau!